Oi, oi meus amores, tudo de boa? Gente, espero muito que sim, eu vim com novidades pra vocês, certo? Aqui as novidades do ano, aqui da Elimodinha, com novidades, com lançamento, ó, vestidinhos canelados, qualquer modelinho de apenas R$ 9,99, R$ 9,99, somente isso, gente, vários modelos, lindo, maravilhoso, pra vocês arrasar aí nesse verão, carnaval tá chegando, e quem é que não quer esses vestidinhos aí na loja, hein? também, com variedades de cores, toda semana tem cores novas, apenas R$ 9,99, todos na malha canelada, e todos esses modelos aí que vocês estão vendo passar, vestem até R$ 1,42, perfeitamente, certo? Várias cores, cores verão, também tem conjuntinho de apenas R$ 13,00, com variedade de cores, gente, muita variedade, também tem aqui, olha só, o vestidinho pulsais, também na malha canelada, de R$ 15,00 apenas, olha só que baratinho, as cores também são várias cores, certo? Então, entre em contato aqui com a Elmodinha, faça seu pedido, estoque a sua loja, porque o verão tá chegando, né? E com certeza aí, quem é que não vai querer estocar a loja com esses vestidinhos canelados, muitos modelos lindos, cores vibrantes, agora já pro verão, pro carnaval, entre em contato com ele, o WhatsApp de venda é 819-9678-9198-819-8917-6041, certo? Vendas presenciais, setor branco, moda 100 de Santa Cruz, rua F, box 117, siga lá no Instagram, arroba L, moda feminina 3, tá certo? Então, é isso aí, meus amores, ele entrega pra todo lugar do Brasil, excursão, transportadora, a partir de 10 peças, olha que bom! Super confiável, entrega garantida, então vamos comprar, vamos chocar a loja, que com certeza eu sei que vocês vão amar, vai ser um sucesso na cidade de vocês, tá bom? Tchau, tchau, ficam todos com Deus, boas compras aí, até o próximo vídeo, tchau!